Essa revisão já no fim do ano, que demonstra que a economia brasileira está crescendo com uma inflação relativamente controlada, é sinal de que nós temos um potencial de crescimento sustentável, que não é uma coisa que vai acontecer esse ano e dali a pouco para. Nós temos toda a condição de continuar crescendo. O estímulo fiscal esse ano foi muito menor do que do ano passado. Não obstante, a economia cresceu mais esse ano do que no ano passado. Então, eu entendo que depende de uma série de variáveis até o final do ano que são se ajustadas, mas não é verdade que o Brasil está crescendo com estímulo fiscal. O déficit do ano passado, em função do pagamento do calote do governo anterior, é três vezes o programado para esse ano. Três vezes superior ao programado para esse ano, segundo o mercado. E não obstante, a economia deste ano está crescendo mais do que cresceu o ano passado.